Como fazer que crianças e adolescentes prestem atenção na sala de aula? Muitas vezes uma tarefa bem complicada. Imagina falar sobre arcadismo na aula de literatura. Essa professora do ensino médio de uma escola estadual de Pomerode provou que isso é possível graças à ajuda de um jogo de perguntas e respostas usado na aula. No computador, ela controla as perguntas e o tempo. No celular, os alunos respondem as perguntas em até 30 segundos. Na prova do dia a dia, a gente às vezes tem que ficar de olho porque alguém sussurra a resposta. Já no game, como é uma competição, eles seguram a resposta porque eles querem chegar no topo. Essa experiência da glória com o jogo foi o resultado do primeiro curso do Espaço de Formação e Experimentação, o Efex. Esta sala, toda diferente, fica no Campus 1 da FURB e foi inaugurada no final do ano passado para a capacitação de professores da região. Neste curso, 16 profissionais aprenderam sobre a gamificação ou como usar os jogos no ensino. O nosso intuito desse primeiro curso é fazer com que os professores entendam que esses elementos podem ser aplicados na sala de aula utilizando de uma forma mais tranquila, mais alegre, o processo de ensinar. O aluno, por sua vez, como ele é mais tecnológico, ele vai conseguir pegar esses elementos, os jogos, enfim, e ele vai colocar no seu dia a dia, no seu aprendizado. Então, o nosso conceito é ensinar de forma prática como o professor utiliza esses elementos da gamificação no seu plano de aula, no seu dia a dia em sala de aula. O curso teve três encontros. O último aconteceu nesta semana. E os professores já puderam trocar experiências sobre a aplicação dos jogos em sala de aula. Mas não foi apenas com o uso da tecnologia. Não o jogo pelo jogo, mas o jogo pelo mecanismo de ensino e aprendizagem. Desde que seja um jogo em tablet, em computador, no celular, ou um jogo mesmo manual. Por exemplo, um quebra-cabeça. Não deixa de ser uma gamificação. Sempre lembrando que essa é a função de como colocar esses elementos dentro da prática pedagógica, que é o grande conceito, a grande aplicabilidade da gamificação. Ainda neste ano, mais três cursos vão ser realizados pelo Efex dentro da FURB. Entre eles, mais um sobre gamificação. A Glória, que já viu a diferença que esse aprendizado pode fazer no dia a dia, recomenda. Eu estou assim, completamente eletrizada. Sabe assim, eu saí da escola com um sorriso. Ontem eu apliquei novamente. E a gente sai com um sorriso de ver a motivação deles. E o quanto que eles ficam pedindo já para a professora. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Faz mais. Queremos mais esse tipo de desafio para nós, porque vem bem do encontro do uso celular, que é algo que eles já têm na mão, e trazendo conhecimento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto